Esta noite lá em casa, madrugada o pau quebrou Eu beijava minha esposa, meu telefone tocou Levantei pra atender, a mulher me acompanhou Era uma ex-namorada com a voz apaixonada Desse jeito perguntou Tem alguém aí por perto? A minha voz não saiu Quer sair comigo agora? Fiquei branco e sou em frio Quando perguntou de novo, disfarcei e ela sorriu Fala comigo Aquela vaca tá aí perto, né? Tá? Tá disfarçando? Não tá podendo falar? Então? Me liga amanhã Liga Beijo Minha mulher percebeu Foi aí que o pau comeu Essa noite lá em casa, madrugada o pau quebrou Eu ganjava minha esposa, meu telefone tocou Levantei pra atender, a mulher me acompanhou Era uma ex-namorada com a voz apaixonada Desse jeito perguntou Tem alguém aí por perto? A minha voz não saiu Quer sair comigo agora? Fiquei branco e sou em frio Quando perguntou de novo, disfarcei e ela sorriu Fala comigo Minha mulher percebeu Foi aí que o pau comeu Quem que é essa sirgaita? Sei lá Meu Deus, eu já percebi que não adianta encher a casa Eu só fico de zoeira A dor não passa e a paixão não sara Meu Deus, se tiver um jeito, muda o defeito que me magoa Me traga ela de volta ou então me arranje outra pessoa Meu Deus, o que tô passando? Eu posso dizer, nem cachorro passa Eu sou tão ligado nela que outra mulher pra mim não tem graça Meu Deus, tô pedindo alguém, mas posso cair em contradição Pois só ela é o remédio que cura o tédio dessa paixão Meu Deus, eu mudei, tô arrependido Sei que fui burão e por ser machão só tenho sofrido Meu Deus, eu mudei, sou outra pessoa Que saudade dela, sou um menino que chora à toa Meu Deus, o que tô passando? Eu posso dizer, nem cachorro passa Eu sou tão ligado nela que outra mulher pra mim não tem graça Meu Deus, tô pedindo alguém, mas posso cair em contradição Pois só ela é o remédio que cura o tédio dessa paixão Meu Deus, eu mudei, tô arrependido Sei que fui durão e por ser machão só tenho sofrido Meu Deus, eu mudei, sou outra pessoa Que saudade dela, sou um menino que chora à toa Meu Deus, eu mudei, sou outra pessoa Que saudade dela, sou um menino que chora à toa Morre nas vezes o sangue apaixonado Coração pra condenar-do a morrer por esse amor Não tem remédio que cura a dor da saudade Meu Deus, eu tenho piedade, tá demais a minha dor Eu sofro, choro, choro, sofro noite e dia Tá demais essa agonia, coração vai explodir Eu bebo, choro, choro e bebo toda hora Depois que ela foi embora é difícil ficar aqui Quanto mais penso, mais eu tenho que pensar O beijo ficou na boca, o perfume ficou no ar Bebo outra dose misturada com paixão Gira a gosto da solidão, uma lágrima no olhar O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou e de saudade estou assim Meu Deus, o céu me mostra agora uma saída Sem ela na minha vida estou perdido, estou no fim O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou e de saudade estou assim Meu Deus do céu me mostra agora uma saída Sem ela na minha vida estou perdido, estou no fim Aô, mulher marvada, não faz assim que você me mata Põe uma cachaça no meu corpo que eu vou beber a noite inteira Corre nas veias do sangue apaixonado Coração tá condenado a morrer por esse amor Não tem remédio que cura a dor da saudade Eu do céu tem piedade, tá demais essa minha dor Eu sofro, choro, choro, sofro noite e dia Tá demais essa agonia, coração vai explodir Eu bebo, choro, choro, bebo toda hora Depois que ela foi embora é difícil ficar aqui Quanto mais penso, mais eu tenho que pensar O beijo ficou na boca, o perfume ficou no ar Devo outra dose misturada com paixão Vira gosto é solidão, uma lágrima no olhar O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou e de saudade estou assim Meu Deus do céu me mostra agora uma saída Sem ela na minha vida estou perdido, estou no fim O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou e de saudade estou assim Meu Deus do céu me mostra agora uma saída Sem ela na minha vida estou perdido, estou no fim Quem foi que disse que paixão não terá alma? Que uma fera não se acalma nas garras de um grande amor Desprevenido, eu caí no marapuca Me deixou de calça curta, essa paixão me dominou Quem foi que disse que tem homem que não chora Não conhece a minha história e não sabe o que é sofrer Depois que ela me deixou na solidão Tô de latinha na mão tomando todas pra esquecer Depois que ela me deixou na solidão Tô de latinha na mão tomando todas pra esquecer E pra sair da solidão Latinha na mão, latinha na mão Pra esquecer essa paixão Eu tô de latinha na mão Se ela me disser que não Latinha na mão, latinha na mão Pra encontrar a solução Eu sou a mulher de latinha na mão Quem foi que disse que paixão não ferá alma? Numa fera não se acalma nas garras de um grande amor Desprevenido, eu caí no marapuca Me deixou de calça curta, essa paixão me dominou Quem foi que disse que tem homem que não chora Não conhece a minha história e não sabe o que é sofrer Depois que ela me deixou na solidão Tô de latinha na mão tomando todas pra esquecer Depois que ela me deixou na solidão Tô de latinha na mão tomando todas pra esquecer E pra sair da solidão Latinha na mão, latinha na mão Pra esquecer essa paixão Tô de latinha na mão Se ela me disser que não Latinha na mão, latinha na mão Pra encontrar a solução Eu toco latinha na mão E pra sair da solidão Latinha na mão, latinha na mão Pra esquecer essa paixão Eu tô de latinha na mão Eu tô de latinha na mão Se ela me disser que não Latinha na mão, latinha na mão Pra encontrar a solução Tô de latinha na mão, latinha na mão Já faz tanto tempo que eu te procuro Pelas madrugadas andei no lugar escuro Pelos bares da cidade Procurando na verdade Encontrar o amor Encontrar o amor Tantas madrugadas que eu andei Perdido foi por aí Mas não encontrei Na madrugada Não achei nada Não achei nada Pois só vi você Na minha mente Eu te amo Meu amor Você é o meu calor Onde está você Que não vem me ver Pela cidade Eu te amo Meu amor Você é o meu calor Onde está você Que não vem me ver O meu coração Tá sofrendo Eu te amo Meu amor Você é o meu calor Você é o meu calor Onde está você Que não vem me ver Meu amor